É numa numa bizarra da casa da Mariquinha É na sala uma guitarra, jerebas, juntas minhas É na sala uma guitarra, jerebas, juntas minhas É na sala uma guitarra, jerebas, juntas minhas É na sala maior de amor, vida de rapariga É doida pelas cantigas Como no campo a cigarra, se vento a falar A guitarra de como vida até chora Casa alegre, na hora É numa numa bizarra A casa alegrou-me uma hora A tua visão Para se tornar contada Temos a coisas esquisitas Muitas rendas, muitas fitas Leços de corpo variadas Como tem a vida desejada Uma aldiva com marrinhas Irridas, muitas, muitas linhas Que a censuram rudemente Por verem cheia A casa de marrinhas Não é da aparência singela Mas muito amobilada No fundo não vale nada Não é da casa dela No vão de cada janela Sobre a altura Uma charra de bolsas Distinta com barras Quadros de luz de manhã No quem diz de tendia Têm a sal, uma guitarra Para cortar o parque de espalda Um cofre forte, um brúho e com o galo A sal, uma barra de bolsas E ilumina-se a troca Limpares mobílias com ódio de amêndoa Doce e mesquinhas Faz mão de fronte Faz mão de fronte as vizinhas Para ver o que lá se passa Mas ela dá Por pirraça Janelas com tabuinhas Mas ela tem por pirraça Janelas com tabuinhas Tchau Deixa o pessoal Que o pérdio está fundada Tchau ком deинов A cutia A cutia A cutia A cutia